E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patofli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite! E vamos para mais uma parte do dia, espero que vocês gostem, se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like e digo mais, não esqueçam de entrar no nosso grupo de Fortnite, o link está aí no topo da descrição é o maior e melhor grupo de Fortnite do Brasil e eu conto com a sua presença lá, Demoruts, meu parceiro Vamos embora, estamos caindo aonde? Eu nem vi onde estou caindo, estou caindo em Grisigrove Grisigrove, Drisigrog, é da hora de cair, mano Bom, por enquanto eu não vou olhar nem quem está por perto de mim, a gente vai abrir primeiro o paraquedas Eu gosto de cair nas casas que tem o teto de madeira, as mansões, as mansões são legais Eu vou tentar cair naquela última mansão lá da ponta, será que eu chego? Hum, já tem um cara indo lá, hein? Mas ele desencanou, então eu não vou desencanar A gente mira no telhado dela, tenta quebrar o telhado e cair aqui por perto Já tem gente morrendo para rifle, é brincadeira, né? Hum, dei aquela sorte, hein? Ferrou, caiu um cara aqui já Roroso, amigo, você, hein? Mano O cara estava com a espingarda boa, estava com a espingarda ruim Eu matei o cara e o cara não me matou Meu Deus O pau está comendo perto de mim, a gente vai lá tentar finalizar com esses caras Eu estou com a 12 boa, verde Tempo é que eu jogar recuado, não Tempo é que eu jogar recuado, não Ah, que beleza Fortnite mira torta Tempo é que eu estou com a espingida E aí E aí Ah, não vou conseguir matar esse cara, ele tá com vontade de terreno, velho Tá ali, a cabeça dele, velho Boa, garoto, vambora, patifão God demais, moleque Mentira, o cara tinha dois medkits, que presente, amigos, que presente Ah, ele tava ficando sem munição, né, eu também tinha que ter colocado esse no peso, né Eu tinha uns bobão pra lutear, ele não Tá no bobão pra lutear, vamos terminar de lutear esses caras E vamos sair daqui, né Mano, aquele cara chegou nas minhas costas naquela hora, ele não me matou Porque ele não quis, né Tá tudo bem Já caímos onando na primeira cidade Eu já vou começar a correr, porque eu não quero esperar esse choque me pentelhar Então, vamos na direção do safe aí E seja o que God quiser, né, meus parceiros Porque o bagulho aqui é louco mesmo Nossa, deu um ternão no maluco mesmo Acabou que aquele cara ali naquela ponta bizarra acabou me ajudando, né, mano Isso é inegável A gente tá com a escopeta aqui recarregadinha So Essa aqui eu vou deixar lá pra trás Dá pra deixar lá pra trás? Deixamos isso aqui pra trás Eu não tenho rifle, né, velho Eu já vi uma galera morrendo pra rifle Isso é um problema Tá, aqui tá luteado Isso torna um risco pra mim De ter alguém nas minhas costas Mas vamos continuar avançando Sem medo de ser feliz Acho que ninguém ia ficar ali parado Luteando naquela casa por cinco minutos Então a gente vai simplesmente confiar Que a gente consegue ir pra próxima cidade, né, meus parceiros Ah, meu Deus Cara, engraçado que eu só ter me saído de lá Eu vi que tinha um assault rifle com mais munição, tá Mas como é que ele é burst Eu prefiro jogar com a M4 Cara, eu tô muito preocupado com a parada do rifle, velho Qualquer cara close quarters aqui me come com farinha Aliás, muito pelo contrário, né Qualquer cara Long quarters, né Não close quarters Mas qualquer cara Long range Me come Ó, é disso que eu tô falando, mano Eu não tenho condições de enfrentar um cara com Olha lá, ele tá lá Ele não tá tão longe, tá ligado Mas eu não tenho condições de enfrentar aquele cara ali Eu vou ruxar nele, velho Eu preciso daquela, daquele rifle dele Mais que eu morra Moleque, eu quero jogar bem, hein, mano Não queria falar nada Mas o cara, além de tudo, jogava bem Bom, eu vou puxar mais uma cura 100% aqui Eu não quero me encrencar muito pra frente, não Vamos se encrencar agora, né Vamos se desencrencar Esse negócio é a única cura 100% Ele é muito raro Mas como eu tô com dois Vale a pena queimar um agora Hoje eu tô só pegando os costinha, né O cara vem todo muqueado nas suas costas e toma Parei pro aberto, né Fiz completamente errado Não é aqui que eu deveria estar me curando Mas é aqui que eu vou me curar por enquanto Ah, beleza Mais um round tranquilo Então, eu vou me curar por enquanto Não podia ter errado esse tiro, né? Ai, que triste, mano. Vai lá de novo, vai. Eu não sabia o caimento daqui pra lá, tá ligado? Peguei aquilo ali. Não consigo ver o loot, mas eu sei que consegui matar aquele vacilão ali. Tava todo se escondendo ali dentro da casa, mas eu peguei ele. O que mostra que aquela cidade provavelmente tá limpa, né? O problema é de ficar dentro de lugar assim, que sempre tem um high ground perto de você nesse jogo, né? E os high grounds dão muita vantagem pro sniper. Ai, 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 tô vendo, tô vendo, tô vendo da onde, tô vendo da onde. Não é possível isso, mano. Não é possível, velho. Não é... Ah, mano, ele não tá, desculpa. Eu não consigo acreditar. Ó, se você gostou dessa partida, na qual eu estou muito satisfeito, deixe seu like. Por que eu fui tentar encarar esse maluco, mano? Eu queria só ver ele, velho. Eu não acredito, mano. Eu tô muito chateado. Mas, enfim, deixe aí o seu like, porque a partida foi maneira. Um beijo. Até a próxima. Ai, um big tchau.